É muito fácil a gente amar os amigos, não é? Muito fácil a gente amar os amigos. Mas a nossa mensagem de hoje, ela fala sobre amar os inimigos, amar aqueles que não são nossos amigos. Como é que a gente pode amar os nossos inimigos? Por isso é que tem esse monte de ponto de interrogação aqui. Amar os inimigos? Que coisa é essa? Bom, pra variar, no meio desse monte de água... Nossa, por que será que eu coloquei um monte de água? No meio desse monte de água, eu vou dividir o quadro em dois e vou contar uma história da minha cabeça, porque eu preciso dizer pra vocês que história é essa da gente amar os inimigos. Então, eu vou contar uma história da minha cabeça e vou contar pra vocês... Ué, dividi o quadro de novo! Eu vou contar pra vocês uma história da Bíblia. Essa história da Bíblia é sobre dois personagens. E a gente vai ver esses dois personagens nessa história. E a gente vai ver o que aconteceu logo depois, na Bíblia também, com a história dessas pessoas. Então, são as mesmas pessoas da Bíblia em tempos diferentes. A primeira história da Bíblia vai ser em um tempo, e depois vai se passar um tempo. E eu vou contar uma outra história da Bíblia com esses personagens, tendo passado um tempinho da vida deles. Vamos ver o que é que aconteceu. Bom, primeiro, então, o que é? A história da minha cabeça. E esse monte de água aqui é o seguinte, é porque a minha história vai se passar no fundo do mar. No fundo do mar também tem muito animal. E os animais do fundo do mar são muito, muito, muito interessantes. E estava acontecendo um rebuliço lá no fundo do mar, porque no fundo do mar ia acontecer uma coisa muito legal. Muito legal. Era uma festa, uma festa de aniversário, que era para o ser marítimo mais simpático do mar, mais legal, que é o golfinho. O golfinho, ele é muito simpático. E aí, a combinação era secreta. Ninguém podia contar para o golfinho sobre a festa surpresa que estava sendo preparada para o aniversário dele. E aí, todo mundo se esmerando em fazer a festa dele, fizeram tudo o que ele gostava de comer. Ele só não podia saber, né, que era segredo. Fizeram para ele, prepararam, uma deliciosa refeição de crisps de planktons. Ele adorava crisps de planktons. E além desses crisps maravilhosos de planktons, ele gostava muito do bolo de alga. Então, o bolo dele seria esse bolo maravilhoso de alga, que era preparado pela melhor cozinheira do mundo submarino. A melhor cozinheira do mundo submarino tinha até uma cantina. Era a baleia jubarte. A baleia jubarte era a melhor doceira do mundo submarino. E além disso, de ter as coisas preferidas do golfinho para ele comer, também tinham arrumado um lugar para fazer a festa muito legal. Era um lugar muito fresquinho, gostoso, que era dentro de um navio que tinha naufragado. Então, lá dentro do navio naufragado, é que foi o lugar que eles escolheram para fazer o aniversário. E o melhor local, não podia ser outro, eram os corais amarelos que estavam no convés do navio naufragado. Lá era fresquinho, lá era seguro, ia dar uma festa muito legal. E aí, os convidados, né? Claro. Os convidados eram os polvos, os camarões, as lagostas, os baiacus, as tartarugas marinhas, as moreias, todos convidados. Ué, mas todos? Bom, os convites foram feitos pela Estrela do Mar. E para entregar os convites, ninguém melhor do que o cavalo marinho, que afinal ele é cavalo, né? O cavalo marinho entregou os convites junto com o peixe voador, o famosíssimo peixe borboleta. Só que eles estavam na maior dúvida, o cavalo marinho e o peixe borboleta. Eles não sabiam se eles iam entregar o convite para o ouriço. porque, afinal de contas, todo mundo sabia que o golfinho era inimigo do ouriço. Muitas vezes a paz no fundo do mar ficava abalada porque essa inimizade, que não se sabe nem de onde começou, fazia uma confusão danada no fundo do mar. Ah, era tão bom se não fosse assim. E, na verdade, o problema não era do ouriço. O ouriço era gente boa. O problema era do golfinho, por incrível que pareça, por mais simpático que ele fosse. O ouriço era da paz. E ele já tinha tentado várias vezes a reaproximação. E ele não desistia. Ele queria investir nessa amizade. Bom, essa história de amizades e inimizades vai ficar um pouquinho parada por aqui porque não é bom a gente colecionar inimigos. Mesmo que uma amizade possa parecer impossível, a gente não deve odiar ninguém. O nosso Deus não nos ensina a odiar ninguém. Pelo contrário. A gente aprende na Bíblia, em vários momentos, que a gente deve continuar orando pelos nossos inimigos. Eu vou contar para vocês uma história bíblica que tem a ver com essa história de amizades e inimizades e gostar do inimigo. Para a gente poder entender o nosso título da mensagem de hoje, que é Amar os Inimigos. A nossa primeira história de hoje chama Davi Poupa a Vida de Saúl. Esses dois personagens, Davi e Saúl, é que vão ser contados aqui na nossa história. E a primeira história sobre esses dois personagens está escrita no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24. E lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, conta a história de um momento em que Davi Poupa a Vida de Saúl. Ou seja, Davi não mata Saúl. Mas por que Davi deveria matar Saúl? Não, ele não devia matar Saúl. Mas vamos entender quem era esse famoso Saúl. Saúl era um rei. Era o rei de Israel. E Saúl foi escolhido para ser o rei de Israel. Só que Saúl, ele era um sujeito nervoso, irritado, zangado. E estava cada vez pior. Foi dado a ele várias chances de ele melhorar. Deus mostrou para ele vários caminhos bons para seguir. Mas ele continuava seguindo caminhos que não eram os caminhos que Deus mandava. E muitas vezes, para se acalmar, ele gostava de ouvir música. E não é que quem tocava música para ele na harpa era Davi. Vocês se lembram que Davi era um pastorzinho de ovelhas e que porque ele cuidava das ovelhas ele sabia tocar esse instrumento chamado harpa para acalmar as ovelhas. Vocês se lembram? Então, Davi foi escolhido por Deus para reinar em Israel depois que Saúl morresse. Ele, Davi, já sabia que ele seria o rei de Israel depois que Saúl morresse. Mas ele não tinha nenhuma vaidade com isso. Pelo contrário, ele gostava de acalmar o rei Saúl. quando o rei Saúl estava muito nervoso chamava quem? Chamava Davi para tocar a harpa para ele. Mas vocês sabem que Saúl era tão nervoso tão nervoso que teve uma vez que Davi estava tocando a harpa para ele e Saúl se levantou pegou uma lança e lançou uma lança em cima de Davi para matar Davi. se não fosse Davi se abaixar a lança teria ido diretamente para Davi. Ela fincou na parede e não pegou em Davi porque era a intenção do rei Saúl matar Davi com aquela lança. e mesmo assim Davi continuava ali tocando a harpa para ele acalmando ele mas teve um momento que ficou insuportável e Davi começou a fugir do rei Saúl e o rei Saúl ficava perseguindo junto com os soldados Davi Davi se escondia ele perseguia Davi se escondia ele perseguia Saúl começou a ficar fixado em matar Davi. Ora era para Davi ter muita raiva de Saúl afinal de contas ele era perseguido o tempo todo ele não podia ficar quieto porque Saúl ia atrás dele para matar era o caso de Davi ficar zangado com ele mas um dia Saúl perseguindo Davi que está aqui ele perseguiu Davi e ele entrou numa caverna nessa caverna ele ficou distraído e todos os guardas também distraídos e descansando dormindo Davi viu que Saúl entrou nessa caverna devagarzinho entrou e ele estava até com uma faca na mão o que ele poderia ter feito ele poderia ter matado Saúl e se livrado daquela perseguição não podia? mas acontece que Deus manda a gente amar os nossos inimigos a gente tem que fugir deles porque eles podem fazer coisas ruins conosco mas a gente tem que amá-los então Davi foi lá quietinho pegou e cortou um pedaço da manta de Saúl e quietinho quietinho ele saiu da caverna levando um pedaço da manta de Saúl e quando ele chegou bem longe ele falou Saúl olha só tive perto de você poderia ter te matado mas eu não te matei eu estou aqui com um pedaço da sua manta para provar que eu estive aí pertinho de você com a possibilidade de tirar a sua vida porque você me persegue você me persegue muito você quer ser meu inimigo mas eu não tirei a sua vida eu poupei a sua vida lembra do título da história Davi poupa a vida de Saúl e ele falou assim eu não quis te matar e não vou te matar porque você é o rei de Israel você me persegue mas eu não vou te matar e eu não sou seu inimigo você pode ser meu inimigo mas eu não sou seu inimigo olha que beleza de testemunho do Davi não é? a Bíblia diz que Davi tinha um coração que era um coração segundo a vontade de Deus o que é isso? é um coração que gostava de fazer as coisas certas então Davi fez o que era certo Davi não matou Saúl bom acontece que muitos anos se passaram e Saúl morreu e Davi virou rei de Israel ele já estava velho e virou rei de Israel e nós vamos então contar uma outra história que fala o seguinte fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jônatas e quem era Jônatas tia? que você não falou nada ainda nessa história Jônatas era o filho de Saúl então esse título é a bondade de Davi para com o neto de Saúl pois se era filho de Jônatas e Jônatas era filho de Saúl então Davi foi bondoso para o neto de Saúl que era filho de Jônatas e essa história está escrita no segundo livro de Samuel no capítulo 9 versículo 1 até o 13 Jônatas Jônatas olha só gente Jônatas era filho de Saúl daquele rei zangado que queria matar Davi Davi está aqui mais jovenzinho maiorzinho e Jônatas por incrível que pareça apesar de ser filho de Saúl ele era o melhor amigo de Davi e ajudou muitas vezes a Davi fugir do próprio pai o pai Saúl estava perseguindo Davi e Jônatas ajudava bom já mostrei quem era Jônatas mas essa história vai mostrar como depois de muito tempo quando Saúl já havia morrido e Davi já era mais velho e já era rei de Israel no lugar de Saúl ele pegou e perguntou assim para os funcionários dele me digam por favor ainda existe alguém da casa de Saúl que eu possa usar da bondade de Deus para com ele olha só Davi foi tão perseguido por Saúl tão perseguido tão perseguido e ainda depois que Saúl morreu ele perguntou para as pessoas se existia alguém ainda lá na casa de Saúl algum parente de Saúl para ele poder usar de bondade e aí falaram para ele assim olha lá na casa de Saúl tem lá um funcionário um servo de Saúl que ainda é vivo chamado Ziba pergunte a Ziba se tem alguém lá na casa de Saúl então Ziba chegou perto do rei Davi se ajoelhou e falou rei Davi tem sim tem uma pessoa lá da casa de Saúl que ainda é vivo é o filho de Jônatas Jônatas o amigo de Davi que era filho de Saúl também já tinha morrido e o Saúl também já tinha morrido mas existe o filho de Jônatas e esse filho de Jônatas ele tem um problema na perna ele tem um defeito na perna ele é um jovenzinho mas quando ele era pequenininho ele estava no colo da babá dele e ela correndo caiu e ele caiu também e machucou a perninha e ele ficou com um defeito na perna e o rei Davi falou nossa que pena que lamentável e esse menininho ele é vivo e a Ziba falou é sim rei Davi ele é vivo e ele já está um moço muito grande só que ele tem um defeito na perna ele é aleijado e o nome dele é Mephibosete então o rei Davi falou assim traga então Mephibosete para que eu use da bondade de Deus para com ele então Mephibosete foi trazido até a presença do rei Davi olha só que beleza Mephibosete era neto de Saúl que perseguia Davi o tempo todo corria atrás dele para matar ele mas Davi foi o que amigo de Mephibosete ele quis usar de bondade para com Mephibosete por quê? porque Deus ensina a gente a amar nossos inimigos então Davi chamou Mephibosete para sentar na mesa junto com os filhos dele e fazer todas as refeições a partir daquele dia no palácio junto com ele rei Davi o neto do perseguidor de Davi o neto de Saúl foi bem tratado na casa de Davi é assim que a gente deve fazer sabia? é assim que a gente deve fazer mas aí a gente vai ler na Bíblia lá em Lucas no capítulo 6 do 27 do finalzinho até o 28 isso que a gente contou na nossa história do livro de 2 Samuel de 1 Samuel e 2 Samuel aqui diz o seguinte amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos odeiam nossa que difícil tia bem dizei aos que vos maldizem ou seja fale bem daqueles que falam mal de você e orai pelos que vos caluniam orem por aqueles que falam coisas de você que não são verdade amai os vossos inimigos que coisa difícil de fazer mas a Bíblia nos ensina a fazer assim como Davi fez mesmo Saul correndo atrás de Davi para matar Davi Davi não só poupou a vida de Saul como depois que Saul morreu acolheu Mephibosete que era o neto dele na casa dele e aí eu pergunto para vocês tia você contou uma história da sua cabeça que não terminou afinal de contas como é que terminou a história do Ouriço e do Golfinho que fez aniversário alguma coisa tem que ter acontecido mas e o Ouriço? ah acontece que o Ouriço fez o seguinte ele fez uma teve uma ideia maravilhosa ele mandou um vídeo para o Golfinho dizendo como que o Golfinho era importante elogiando a sua inteligência a inteligência do Golfinho e da família dele e nesse vídeo ele falava como que era legal a possibilidade da comunicação sonar do Golfinho porque o Golfinho se comunica com um som só deles e é muito muito legal essa comunicação deles fora que o Golfinho é um ser muito inteligente do mundo submarino e aí o Golfinho não resistiu né irresistível um vídeo legal desse que o Ouriço fez eles acabaram ficando amigos voltaram a ser amigos porque foi irresistível não teve jeito tá certo então a gente precisa ser amigo de todos e abar a todos os nossos amigos e todos os nossos inimigos aqueles que não gostam da gente também porque tem gente que não gosta da gente mas a gente deve amá-los tem que amar a todos amar o próximo como a nós mesmos é assim que Deus nos ensina gostaram gostaram da história e aí e aí Tchau.